Se você está achando que esse dinheiro não ia acontecer com o carvão de presentes, porque não passa uma maneira, ela tem variedades, variedades, preços bons, e ainda por cima, a gente está no 30% de desconto à vista, e 10% a prazo. Assim, você vai poder presentear seus pais, seus avós, seus tios, e ainda vai sabendo que ninguém é livre para esse seu amigo que você quer. E lá vai!